O deserto do Atacama, no Chile, se transformou em um lixão clandestino de roupas velhas. Que se compram, vestem e se descartam. São roupas feitas na Ásia e usadas na Europa e nos Estados Unidos. O país é um dos principais destinos de pelo menos 39 mil toneladas de roupas, que são usadas pela moda rápida e descartadas. Olhando essa montanha de roupas, fica impossível ignorar o impacto que ela causa ao meio ambiente. Esta roupa chega de todo mundo da zona de importação. E como ninguém quer pagar as tarifas necessárias para retirá-la, o que não é vendido a Santiago, nem é enviado para outros países, fica na Zona Franca. Os itens são, em grande parte, as sobras da indústria de moda rápida. Com cerca de 59 mil toneladas de roupas, que acabam no Porto do Chile todos os anos. As roupas que não são biodegradáveis e têm produtos químicos, não são aceitas nos aterros municipais. As roupas enterradas ou expostas liberam poluentes no ar e nos corpos de águas subterrâneos. Esse material leva cerca de 200 anos para se desfazer. A moda como se vê é tão tóxica quanto pneus ou plásticos. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.